Fala galera, aí está o stand do comercial Pena Firme, Paulão, aqui ó, número 7, bacana, aí vocês vão encontrar bastante produtos para os seus canários, está lá o Paulão lá no fundo. Bruno, dá um alô para a galera, você vai estar aí todo dia, aí ó, pode, não, o quê? Dá o jeito de trabalhar, menino, sexta, sábado e domingo, beleza, então demorou aí pessoal, os produtos comercial Pena Firme lá do site www.comercialpenafirme.com.br, está lá o Paulão lá no fundo, olha o rapaz aqui, dá um alô para a galera aí, é isso aí, valeu meu amigo, venham, venham conhecer o Paulão, venham dar um abraço no Paulão e falem que o Valentim mandou um abraço também, um abraço a todos, valeu!